Ou me engole ou passa mal. É aquele dia em que as coisas vão dar certo, nem seja na força do ódio. É, meu amigo, hoje em dia eu também tô assim. Oxi, entendi, foi a nada. Meu amigo, eu não preciso desse efeito, porque eu nem gosto de tirar foto. Qual é o nome do jogo? Que jogo, amiguinho? Ninguém aqui tá jogando, não. Isso aqui é live de ASMR. É live de ASMR, não é live de jogo. Você está equivocado. ASMR mesmo, hein? Meu amigo, esse daí gostou da roupa, hein? Tá até dançando pra esposa. Primeiro, escalde as salsichas por cinco minutinhos. Depois, pegue uma fatia de queijo, envolva na salsicha. Pegue um palito de churrasco e espete na salsicha. Começou a ficar suja, já paro o vídeo. Não dá, não. Não dá, não dá. Não dá.